. Filha de Tom Cavalcante completa 18 anos com festa luxuosa. Na noite da última quinta-feira, 8, aconteceu a festa luxuosa de 18 anos de Maria Antônia Cavalcante, filha do humorista Tom Cavalcante com Patrícia Lamounier. . O evento ocorreu no Brooklyn, bairro nobre de São Paulo e contou com a presença de diversas personalidades famosas. . Entre os convidados estavam João Guilherme, filho do apresentador Faustão, o youtuber Whindersson Nunes. . A atriz tem Giovana Chaves, a atriz e cantora Larissa Manoela que estava acompanhada do namorado Leo Cidade, entre outros. . . Além das celebridades TEM, muitos adultos também estavam presentes, entre eles a apresentadora Eliana. . O jornalista César Filho, com a esposa Elaine e a filha Luma, a atriz Fabiana Cabla entre outros. . A aniversariante optou por um vestido de manga longa justo e curto, na cor preta. . . A festa teve o tema Neon e foi organizada pela renomada decoradora Andréa Guimarães, que já fez festas para celebridades como Ana Ekman e Rodrigo Faro. . . . . . .